Música Aleluia Jesus Teu grande amor Todos vão cantar Todos vão cantar E essa aqui Esperança é dar Forças renovar Só tu, Senhor És o caminho Só tu, Senhor És o caminho Tu és Jesus O Salvador És Rei, Senhor És vencedor Eu vou e vou Você joga Cristo Cristo Vivo em nós Brilhas mais que o sol Glorioso és Glorioso és Senhor Senhor e Rei Tudo vem de Ti És nova vida em mim Em tudo és Exaltado Em tudo és Exaltado Tu és Jesus O Salvador És Rei, Senhor És vencedor Teu nome E vamos rejuntar Cristo Cristo Viva em nós Cristo Viva! 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 Amém! Inquímio e Acabamos! Em tudo és Seja livre, seja livre nesta tarde O amor venceu a morte na cruz És vencedor, és vencedor Tu és É rei, é rei, Senhor Declare teu nome Não há outro nome no Brasil Digno de louvor, digno de adoração Só o nome de Jesus Tu és Jesus O Salvador És rei Senhor És vencedor Teu nome Vamos exaltar Cristo Cristo Viva Exalte esse nome Cristo Cristo Viva em nós Exaltado Exaltado no Brasil Exaltado nas nações Não há outro nome Igual ao Deus, Senhor Aplauda o nome de Jesus Aplauda esse nome poderoso Te bendizemos, Senhor Minha alma Bendiga o nome do Senhor Aleluia Amém